Minuto do Legislativo O vereador Marcos Bellitardo apresentou o projeto de lei 09. Vamos saber do vereador do que se trata esse projeto. Olá, olá a todos cidadãos de cheio de freitas. Esse projeto de lei é voltado exclusivamente ao transporte público escolar. Eu estive acompanhando ano passado, através de requerimentos, que algumas inconsistências vêm acontecendo no transporte. Uma que eu achei bastante relevante e que contraria o CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito Nacional, e o Código de Trânsito Brasileiro, é referente ao tacógrafo. Alguns veículos estão com o tacógrafo vencido. E isso me motivou a apresentar, no dia de ontem, esse projeto de lei 09, que visa regulamentar todo o transporte público escolar. E cria também a figura da mãe monitora. A mãe monitora não é remunerada pelo Executivo. Ela é exercida de forma voluntária, de forma espontânea, pela mãe de alunos, para acompanhar todo o trajeto do transporte público escolar. Eu trago também informações muito pertinentes nesse projeto de lei de nossa autoria, que está todo, todo, todo baseado no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, na Lei de Diretriz e Base da Educação, que é também uma lei federal, no CONTRAN, que é um Conselho de Trânsito, que também é federal, e no Regulamento do Ministério da Educação. Isso a gente busca o quê? Tornar o transporte público escolar de forma eficiente. E uma informação que eu trago também, que é bastante relevante, é que os veículos hoje, eu pude perceber, eles são muito antigos. Veículos de 14, 15 anos. E eu trago nessa lei que o veículo tem, no máximo, 8 anos de fabricação. E um aspecto que é também relevante é a evitar muitas subcontratações. A gente pode pegar o contrato de hoje, que explora esse serviço tão essencial, que é o transporte escolar. A gente percebe que tem muitas empresas subcontratadas. Com a lei, eu busco que seja apenas uma subcontratação e que seja eminentemente uma pessoa jurídica. É importante, sim, que a gente resolva essa lei o mais rápido possível, que chegue à promulgação do Executivo, porque o transporte escolar, ele é essencial para a materialização da educação. E a educação, repito, é o único caminho para a gente conseguir reverter esse quadro de descredenciamento, de desmoralização que nós encontramos hoje. Muito obrigado a todos. Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo